É uma garra maior que a outra, olha aqui lá, olha também aquela garra lá. Ai, que diferente, ó, cheio de buraquinho aqui, areia. Olha, tá saindo ali, olha que legal. Ai, olha. Ai, parece aranha. Eu tenho pânico de aranha. E aí, pute? Aqui, um pouquinho de estourinho. A musculação, cara. Olha, que legal, cheio dos bichinhos na areia, um monte, um monte. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha o chão ali, ó. E todas essas bolotinhas aqui, é tudo caranguejo. Olha, olha tudo, essas carinhas, tudo, tudo, é isso. Aham. Olha, mãe, tá quente aqui. Olha só. Olha, mãe. Não. Essa aqui é uma... Aham, olha só. Essa sandália aqui é grudada no pé, ó. Ó, aqui. É grudada no chão? É, não sei. Não tem perigo de caí. Aham, cuidado. Aham. Aham. Obrigado.